A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Porra! Foi falta! Eu sei. Se minha mãe sabe que eu perdi um jogador de futebol... Ia ficar nervosa. Mas se soubesse que era Helena de Freitas, ia ficar com inveja. Helena, passe para o bolo! Gol! Senhoras e senhores, ou vocês? Helena de Freitas. Se quiser ser campeão, tem que saber que treino é jogo. O jogo é vida. Chega, Helena! Chega! Esses merdas não pensam assim. Você não vai me convidar para entrar para conhecer seu quarto? Você vai ficar três dias sem ver mulher. Aí você me procura. Helena, o que é que ainda te falta nesta vida? Dinheiro? Mulheres? Conhecer o John Wayne. Acender cigarros como ele. Concorda quando dizem que você é um gênio temperamental? Não sou um gênio. Eu apenas sei muito bem o que quero e o que gosto. Gol, cinturinhas e Cadillacs. Casa comigo! Eles não falham, são. Ah, eu desço! Eu te amo, Zifado. E a Jessica não confia em você, Helena. Eu gosto de você por todos os outros dias em que você confia. Apreciando a paisagem? Já disse que eu não preciso de trem. Você precisa se cuidar. Doutor, eu não vou fazer tratamento que vai me deixar frouxo e broxa. É o Botafogo! Não é lugar de covardes, não! É Botafogo! Vamos vender você para o Boca Juniors da Argentina. Lá vai o homem que esqueceu que era só um jogador de futebol. E agora? Quero ver, bando de mariquinha! Héleno, ele é mais de você do que da sua imagem, tá, rapaz? Héleno, o que você tem é grave. Eu preciso desse último jogo. Minha chance de voltar sem o Héleno de Freitas de novo?